Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Eu não vou amar nenhum homem da mesma maneira que eu amei o Alessandro. A única coisa que poderia fazer você perder a minha princesa a essa altura seria se o Alessandro voltasse da morte. Se a Nádia não morreu, o Alessandro pode estar vivo também. Nesta sexta, 5h15 da tarde. O Alessandro está todos esses anos em estado de coma. O que a vida me roubou. O que a vida me roubou.